Como é bom saber que existe alguém Que está ao meu lado para me amparar Seu cuidado é tão especial Minha vida a Ele sempre vou dedicar Por que me preocupar com o amanhã? Se Jesus está pronto para me ajudar É só depositar minha fé em Deus Que com muito amor de mim Ele vai cuidar Ele me amar Me protege em Suas mãos Cuida de mim Seguro vou em meio à escuridão Meu Jesus, Tu és tudo pra mim És a razão do meu louvor Assim como cuidas das aves do céu Tu cuidas de mim com amor Meu Jesus, Tu és tudo pra mim És a razão do meu louvor Assim como cuidas das aves do céu Tu cuidas de mim com amor Devo sempre buscar Em primeiro lugar Agradar a Deus em tudo o que eu fizer Minha vida então não será em vão Estarei sempre atento ao que o Senhor me disser Sempre vou falar Sempre vou falar de Seu grande amor Ao morrer numa cruz somente para salvar Todo aquele que Sua voz ouvir E o Seu coração a Ele logo entregar Me entregar Ele me amar Me protege em Suas mãos Em Suas mãos Cuida de mim Seguro vou em meio à escuridão Meu Jesus, Tu és tudo pra mim Meu Jesus, Tu és tudo pra mim És a razão do meu louvor Assim como cuidas das aves do céu Tu cuidas de mim com amor Meu Jesus, Tu és tudo pra mim És tudo pra mim És a razão do meu louvor Assim como cuidas das aves do céu Tu cuidas de mim com amor Meu Jesus, Tu és tudo pra mim Meu Jesus, Tu és tudo pra mim És a razão do meu louvor Assim como cuidas das aves do céu Tu cuidas de mim com amor Assim como cuidas das aves do céu Tu cuidas de mim com amor Com amor Com amor Com amor Com amor Em ow Com amor Com amor Com amor Com amor Obrigado.